macunha macunha não o que é frente a isso o que você ta fazendo aqui você não vai acreditar que eu comprei o que você comprou? deixa eu te mostrar um feed spinner porque você comprou isso? eu sei lá porque ele é azul tá, e daí que ele é azul? porque eu gosto de azul? mas não dá nada se alguma coisa azul é vermelha muda assim, muda assim e ele gira sério que você gastou dinheiro comprando isso? sim, como sabe? não, deixa